E me entendo também! Sai daqui, mãe! Eu sou maluca! Malu que eu sou! Eu sou a culpa! Eu sou a culpa! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai! Isso não vai ficar assim, entendeu? Sou louca! Quem é louca aqui? Quem é que é maluca aqui? Me diz quem é que é maluca aqui? Sou destrambelhada, desequilibrada. Você é mau caráter. Você só faz mal aos outros. Sabe o que vai acontecer com você? Ninguém na face dessa terra, homem nenhum na face dessa terra vai querer ficar do seu lado, Ruth! Ai, que isso é louca! Não, 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 não! Não, não, não! Segura ela! Segura ela! Sua desgraçada! Não faça assim com seu irmão, Ruth! Por que vocês me enganaram? Vocês dois juntos! Calma, calma! Meu filho, ele podia ter... Ele podia ter morrido nas mãos do Ramalho e você sabia disso? Sabia, claro. Calma, Laura. Calma! Nunca mais você repita isso. Paca a vida dele! Pronto. Quem sabe assim você para o vestido? Não é nada. Nunca mais ouse a frontal, doutor. Eu acho que a senhora... A senhora? A senhora acha que é superior ao meu? Não! É, e é por isso que a sua mãe está se sentindo tão confortável, não é, dona Laura? Afinal de contas, já está bem acostumada com os pistas e manicômios. Joga! 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 Senhoras! Ah, tá bom, tá bom. Talvez ter deixado a Júlia nascer tenha sido realmente um erro. Cala essa boca suja, Eva! Cala a boca! Você não tinha o direito de fazer isso. Eu te agradeço. Ah, só um instante. Tia Guilmar, fica calma. Tá tudo certo. Ele tá vendo, cuidando de tudo, tá? Tia Guilmar, fica calma. Tia Guilmar! Tia Guilmar!